Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, tudo junto e misturado, aqui comigo. Então, tem tempos que não fazemos nenhum vídeo com a aula de português para a Clarinha. Então, hoje nós vamos fazer um vídeo e a Clara aprendendo português. A Clara já lê bem o português, já escreve bem o português e... saúde! E vamos continuar com esse trabalho para que ela não só fale bem o português, para que ela fale, para que ela escreva e para que ela leia bem o português. Então, vamos lá, filha? Bem, o trabalhinho de hoje, a Clara vai ter que achar aqui o nome dos símbolos que estão aqui, ela vai achar na cruzada e depois vai escrever embaixo de cada desenho o nome, de acordo com o que ela achar aqui na cruzadinha. Tá legal, filha? Então, vamos começar. Qual que você achou? O assunto... Lua... Então, aonde está a lua? Lua... E agora? A próxima na lista é... O que é isso aqui? Cama. Cama. Então, vamos ver se a gente acha cama? É cama com C ou K? Com C. Como escreve cama? C, A, N, A. Travou. Agora, aqui é o... Bolo. Bolo. Vamos achar um bolo aí? Mas eu não posso comer. Não, você não pode comer, né? Então, vamos achar o bolo. 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 É se você achou a bola, então você acha a bola e escreve a bola. A bola tem dois L? Não. Um L. E você vai escrevendo com bastante atenção que a gente vai fazer um ditadinho, um ditado com essas palavras. Mas vai até lá pegar a folha enquanto você pinta aí, ok? Uhum. E quando você for escrever bola, você fala qual que escreve. Aham. Não, mas aí não. Tá errado. O que? O que é isso aqui? Lê. Bolo. Então. O que é aquilo? Por você ter bola? Aham. Isso. Então. Qual o nome? Bolo. Bolo. Como escreve bolo? B. O. L. L. O. Aham. E agora? Aham. Bola. Você acha? Não, 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 não. Como escreve? Bola Como escreve? B O L A Bravo E agora? Carro Carro Vamos ter um carro Esse é o pé Uhum Aqui, carro Uhum Não carro Carro São dois R's Carro Uhum Agora como escreve? C A R R O Bravo Clara E agora? Casa Casa Montes da calça Ok Como escreve? C A S A E agora? É, mas tem como esse aqui Olha o pau Anel Uhum É, mas tem como esse aqui Aqui? Uhum Uhum pirulito é um grande nome como escreve pirulito P, I, R, U, L, I, T, O e agora? esse é picolé aqui E agora, como escreve? E agora, como escreve? Hum, hum, chocolate, perfeito. E agora? Sorvete? Sim, cadê o sorvete? Então, cadê? Sorvete, como escreve sorvete? S... Tenta fazer sem olhar. Escreve você. Como é? S... E... R... E... T... Depois do V, vem o quê? E... E agora, faltam quatro. Isso. Aqui. Cadê? Um. Estou quando escreve o anel. A, N, E, L. E agora? E agora? Zebra. É zebra. É zebraço ou zebra? Quê? Zebras ou zebra? Aí tem quantas zebras? Então é o quê? Zebra. Como escreve zebra? E, E, B, R, N, A. E agora? Leona. Não é um leão, não. Não é um leão, não. O que é? Presta só. O porco? Esse é um porco. Por cima é um porco. P, O, R, N, O. E, B, R, N, O. E, B, R, N, O. O, R, C, O. E agora? Leão. E agora? E se é um leão, presta atenção. Presta atenção, se é um leão. O, R? Ah, bom ovelha. Porque isso pareceager. Então, onde está a ovelha? Escutivo. Ovelha aqui? Uhum. Eu vou ler, porque o H eu não escuto, tipo ovelha. Não sei, ovelha, o H é um, ele é mudo, entendeu? Porque em alemão é tipo... Então é o som de R, faz o R, não? Aham. Algumas palavras. Mas só que em alemão tem algum nome que tem H, mas eu quero dizer umas coisas. É, tem um mudo, tá? O, O, V, E, L, K, A. Ó, vamos lá. Aqui? Lua. Como escreve Lua? L-U-A. Como escreve? K-M-A. K? C-M-A. C-A-N-A. Aham. Bolo. B-O-L-O. Bola. B-O-L-A. Carro. 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 K. Não, C. A-L-L-O. R-R-O. Uhum. Sorvete. Uhum. S-O-R-V-E-T-E. Uhum. P-O-R-C-O. Mas o que é isso aqui? Porco. Uhum. P-O-R-C-O. Uhum. O que é isso? Pirulita. P-O-R-C-O. P-I-R-U-L-I-T-O. A. O que é isso? A-N-E-L. Zebra. Z-E-B-R-A. Casa. K. K. Não, C. A-S-A. Uhum. O-V-E-L-H-A. O-V-E-L-H-A. Uhum. P-I-C-O-L-E-R. L-E. Ok. Então, agora vamos fazer um ditado. A mamãe vai falando e você vai escrevendo. tá bom depois você coloca tá um é porco não deita na mesa porco dores ovelha e aí e aí e aí e aí E aí você perguntou sobre uma letra, uma letra que é muda? Ah, que é o que é que é a senhora. Se não você não sabe, vamos pular para o 3. Vamos pular para o 3, depois se você lembrar, vocês tem, tá bom? Casa. Carro. Pirulito. Pirulito. O, I, O, E. O que é o que é? O. Pirulito. Se você não sabe, passa para o 6. Sorvete. S, O. Sorvete. Preste atenção, hein? Sorvete. Olha aí, sorvete. sorvete agora vamos com anel picolé bravo zebra Bola Lua Cama Bola Bola Isso, agora vamos ver aqui o que você não lembrou, como escreve, a ovelha Agora aqui no pirulito Perfeito, Clara, parabéns, tudo correto Quando a gente presta atenção, aí dá tudo certo, tá vendo aqui, perfeito, viu Ó Super, Clara Viu que legal Depois você coloca, tá bom? Vamos para o segundo trabalhinho Posso escolher? Esse aqui Aqui você vai ler e vai completar a frase Então nesse, nesse trabalhinho, nesse trabalhinho, ela vai, é, ela vai reescrever a frase, só que completando com o desenho que tá aqui, ó Então ela vai ler, depois ela vai escrever e vai completar de acordo com os desenhos Vamos lá, filhinha Então vamos lá, para a primeira frase A banana está madura Madura, então agora você vai escrever a frase Uhum Presta bem atenção em nós escrever, viu Aqui já é pequeno, você tá no meio da frase, é minúscula E a banana aqui também é minúscula É o princípio da frase, então ela é minúscula Tá, tá, graças a Deus Sempre apoia a mão na folha para que ela não escorrega Bravo, Clara Agora a segunda frase Cebola Isso aqui não é cebola não Esse desenho tem que ver Ah, beterraba faz bem pra... Não, não pra, onde tá o pra aí? De novo Ah, é, não vê Beterraba faz bem a saúde Isso, bravo Clara Olha só, beterraba Então, não é um R só não Isso aqui, o que que tá aqui? Isso aqui é que letra é essa aqui? Ah, tá Não Olha, beterraba Você lembra a história do carro? Então Presta atenção Presta atenção A história Por que que tem esse H aqui? Vamos apagar tudinho aqui, ó Do E pra lá Tá errado E também falou do carro, lembra? Pra tudo B T R Não T E depois do T vem o que? B D B B O B é o que você... Pra você fazer o B O que que você colocou aqui? B E T R E o E que acompanha o T, não tá aí? O T vai ficar sem E? É Senta direitinho Um B T R R R Um Mais Não é Rá, não Rá Com R só Mas não é Rá É Rá B T Rá Tá Ser Rá Tem que ser o que? Olha aqui Se você B T Até um R só Vai ficar B T Rá Rá Não é Rá É B T Raba Quando o sonho é forte Tem o que? Bravo Clara E agora B T Rá Isso filha Pra que tudo isso? Mais pra que? B T Rá Babá É que eu fiz É que eu fiz Deterraba Rá Terra Rá Agora completa a frase Aqui Completa a frase Então, o que está escrito aqui? Beterraba faz bem ação. E agora aqui? A bala é de limão. Filha, você está lendo muito bem, filha. Parabéns, viu? Apoia o papel, nem para ele não andar na mesa. Porque fica desfio na mesa, né? Pode não. Bravo, filha. Qual que é a frase? A bala é de limão. Bravo. E esse aqui? Eu gosto de laranja. Laranja, bravo, claro. Mas isso parece uma maçã. Não. Uma maçã é diferente. Olha aqui. Olha essa diferença. Olha aqui. Está maçã com laranja. É melhor isso aqui, olha. Vai. Olha aqui a laranja. Percebe-se? Olha aqui. Igualzinha a laranja. Veja a confusão, garota. Você quer só arrumar confusão? E você gosta de laranja? Uhum. Não. Aqui está começando a frase. E você gosta de laranja? Não, não tem um. Não. Essa é a cobre. Igual a melancia. O que é? Melancia. Laranja. Qual letrinha que faz um an? Qual letrinha que vai fazer o an da laranja? A. Não. O A já está aqui. Vou pedir uma letrinha aqui para fazer o an. Qual que é? O assim. Agora melancia. Qual que estava faltando aqui para fazer? Lã. Que letrinha é essa? E aí você apaga o J. E aí você apaga o J. E aí depois do N, laranja. Já. O que está faltando. O que está faltando? O J. O J. Você botou ali? J. quem comeu tomate hoje no almoço não teve tomate hoje não o que que teve no almoço o que você comeu de almoço hoje brócolis, cenoura, taxinha e almôndegas, isso mesmo filha então não tinha tomate viu então vamos lá, como é? almoço e mãe, hoje é o aniversário do coco, né? então vamos lá, comi tomate, não vai dar para escrever tomate nesse cantinho não, tem que escrever pequenininho pronto bravo filha, super, agora vamos ler essa liçãozinha aí a banana está madura não, a não, não tem um A peterraba faz, faz bem assim está, esta melancia é muito doce mamãe mamãe comprou pipoca a bala é de limão supo eu gosto de laranja hoje no almoço hoje no almoço comi tomate bravo filha, você está lendo muito bem filha agora esse aqui olha como você escreveu o limão aqui olha como você escreveu o limão olha aqui como que é o limão olha aqui como que é o limão olha aqui como que é o limão a mamãe vai falar a frase você vai escrever sozinho tá bom? amanhã bem, agora já está a nossa é fazer ducha tá? vamos fazer só mais um tá? depois ducha faz esse aqui do alfabeto ok? então esse aqui ela vai ligar na ordem alfabética todas as letrinhas para formar um bichinho depois ela vai ter que falar qual foi o bicho onde ele vive e o que gosta de comer ok? então vamos lá Carinha você pode falar nas letras? o alfabeto? A D D E F G H E J K A, L, M, A, B, K, R, S, 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 U, Z, 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 W, Y, Z. E agora qual bichinho você formou aqui? O sapo? Uhum. Onde o sapo vive? Na água? Não lagoa na água, né? O que ele gosta de comer? Moca? O que é moca? Mosca. Mosca. O que tem antes do C? Então apaga e escreve direito. Bravo, filha. Então faz assim. Então agora a gente termina, você vai fazer a sua ducha, tá bom? E amanhã a gente vai estudar primeiro essa liçãozinha, depois a gente vai fazer um ditado com essa liçãozinha. Tá bom? Assim um ditado. A mãe vai ler e você vai escrever. Igual você fez com esse trabalhinho aqui. Tá bom? Então aqui está o trabalhinho da Clara. Lindo. Olha a letrinha dela, como é linda a letrinha da Clara. Aí aqui onde ela escreveu o ditado. Cadê? Aqui o ditado. Tudo correto. Lindo, filha. Parabéns. E aqui também as frases. Ela leu, ela está lendo muito bem o português. Está com dificuldade, né? De quando junto o A com o N para fazer o som do meio tipo laranja, né? Mas aí a gente vai ver direitinho, né filha? São palavras novas para ela. Então daqui a pouco vai dar tudo ok, né? Pode, filha. E aqui também foi ela o alfabeto. Ela conhece o alfabeto completo. E tanto em português quanto em alemão. Porque tem as letras, né? Que é tipo o V é FAU. Ela sabe que o V é V aqui. O Y, né? Que é diferente também. O J também é diferente. E ela sabe diferenciar essas letras. Tanto no alemão e no português. Então isso é bem legal. Então está aí mais uma aula, né Clarinha? De português. E agora vamos fazer? Como faz? Tchau! Tchau!